E aí, pessoal, o Lucas Leiva se despediu da Lásio. E, claro, o torcedor do Grêmio ficou muito atento. Vamos falar sobre isso, o que dizem os bastidores dessa possibilidade. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes, o recado é pra você que tem dívidas acima de R$4.000. Está com CPF negativado, CNPJ da empresa negativado. Esse recado é pra você. Life Assessoria, uma equipe especializada vai limpar o seu nome de forma rápida e segura. Tenha o nome limpo novamente. O pessoal da Life Assessoria faz esse trabalho e vai te ajudar. Então, entre na descrição do vídeo, converse pelo WhatsApp com a Life Assessoria e resolva esse problema. Nada de nome sujo. Nome limpo de novo. É com a Life Assessoria. Gente, Lucas Leiva, ontem à tarde, fez muitas despedidas. A Lásio, último clube que defendeu. A gente sabe aqui, e vocês... Na semana passada, eu acho que terça ou quarta-feira, eu fiz um conteúdo sobre o Lucas Leiva. E o que eu pensava do Grêmio se preocupar com, mais uma vez, tangenciar seu foco necessário pra primeira divisão, posicionando algumas coisas relacionadas a contratações, a reforça, a janela. Só que de lá pra cá, surgiu muito a informação de que o Grêmio vai mudar o seu planejamento com relação à janela. O Grêmio que tinha definido um grupo, o Grêmio que posicionava uma ideia de dois reforços tão somente, o Guilherme e também o jogador Tassiano. O Guilherme, inclusive, confirmado pelo diretor de futebol Sérgio Vazquez, eu coloquei pra vocês no sábado pela manhã. Mas o Tassiano, de domingo pra cá, também passou uma ideia de que pode receber uma proposta de fora e não vem. E aí, precisamos posicionar como estão os volantes do Grêmio pra começar a ideia de reforçar no setor. O técnico Roger deve utilizar no jogo contra a equipe do Glória de Vacaria, pela Recopa Gaúcha, o Thiago Santos. Thiago Santos, que é um jogador caríssimo pro Grêmio. Eu acho curioso isso, as pessoas gostam de falar o salário, eu não gosto muito de falar o salário, eu gosto de falar o custo do jogador. Por que tu fala assim, quanto é que ele ganha? 300 mil. Aí tu bota 40% de impostos aí, sim. Custos trabalhistas e pagamento de luva aqui e ali. Quanto é que dá? Não dá 300. Tem que saber quanto custa pro Grêmio. Qualquer jogador, não interessa saber qual é o salário dele. Não interessa saber. Quanto foi as luvas diluídas nos meses do contrato? Quanto foi? Ah, quanto, ah, deu quanto? Tanto. Porque é isso que tem que pagar. O que tem que pagar não é o valor que tá na carteira dele. O que tem que pagar é todo o contexto. Mas, guerra de narrativa não é a minha praia. Então, cada um com seus problemas. Mas, a realidade, eu acho que está aí o posicionamento. Eu acho que é esse o posicionamento. O Grêmio precisa tentar tirar jogadores que estão sendo colocados lá no final da fila e agregar novos atletas. E aí, claro, o nome do Lucas, livre no mercado, já mostrando o interesse em retornar ao Brasil. Ele que ficou muitos anos na Europa, saiu daqui, não voltou mais. Jogou no Grêmio no Brasil e depois não voltou mais. Volta agora. Abriu, obviamente, o mercado. Eu vi algumas notícias sobre o custo dele hoje na Itália. Uma matéria muito bem feita, inclusive, pelo Eduardo Gabardo, que fala sobre o custo do Lucas. E o custo do Lucas gira em torno de um milhão hoje na Itália. Obviamente que aqui ele sairia por menos, mas, ainda assim, não me parece notar interesse do Grêmio em trazê-lo. Mais do que isso, conversei com alguns empresários, algumas pessoas que são relacionadas, inclusive, com o staff do jogador. E o que a gente escuta não é isso, tá? O que a gente escuta é que o Grêmio não abriu conversa, não tem, claro, que gosta de jogador. Ninguém tá discutindo aqui a qualidade de ninguém. O Grêmio não abriu, não pensa nisso. O pensamento do Grêmio é pagar as contas. E, curiosamente, o mês de julho é o mês de risco do Grêmio. Porque o Grêmio vai estar olhando pros valores da janela, vai saber quem vai vender e quem não vai vender. E precisa disso pra custear até o final do ano. Essa é a grande verdade. O Grêmio precisa disso. A gente não tá tendo uma grande adesão dos sócios. O Grêmio não tá conseguindo reverter em dinheiro as suas ações. A gente sabe que o Bordeiro é limitado. Então, nem isso tem efeito pro Grêmio. Mesmo que tenha sido, até o momento, as ações do Grêmio não terem gerado nenhum tipo de engajamento. Nada gerou grandes engajamentos. O Grêmio agregou dois mil sócios. O que, pra Série B, sabendo da dificuldade, o clube teria que agregar muito mais. Não conseguiu fazer isso. O Grêmio, três mil sócios, se fala nisso. Então, é uma situação que o Grêmio não consegue se preocupar, pelo que eu entendi, em trazer. Claro que isso pode também afetar as questões envolvendo a imagem do presidente Romildo. Que seria legal se ele pudesse dar uma alegria pro torcedor, através do retorno de mais um jogador. Tá tudo certo. Agora, nesse momento, me parece lógico o pensamento do Grêmio, que é, cara, precisamos tapar os furos. Nós precisamos pagar as contas. Nós precisamos dar seguimento a isso aqui. Se eu for me preocupar com situações de lá, pode acontecer o que aconteceu no ano passado. Toda a cabeça, todo o tempo fora do ambiente do Grêmio. E aí, quando precisou, não tinha. E o Grêmio acabou afundando a segunda divisão. E desta feita, muito diferente das outras, muito diferente das outras, desta vez, de forma muito mais complexa, muito mais difícil, muito mais incompreensível. Agora, é sair da segunda divisão. Claro que ser, e aí é preciso posicionar, e na parte final do vídeo eu faço isso. Se for viável o Lucas, se for dentro de uma realidade, e se ele vier com a cabeça que ele tem, ou que ele tinha, para jogar e tirar o Grêmio, é mágico. O Lucas nos tirou da segunda divisão em 2005 e voltaria pra fazer a mesma coisa. Ganharia um status muito maior do que tem, o que seria, para todos os gremistas, um grande abraço. Um grande abraço. Então, me parece importante essa avaliação do foco do Grêmio, mas também nesses pontos que agregam a essa conversa algo maior. O Grêmio pode ter no Lucas, talvez, a luz que precisa. O torcedor precisa do engajamento. Quem sabe não é o grande Lucas Leiva, que nasceu aqui e que voltaria pra nos abraçar. É complexo? Sim. É difícil? Sim. Não é uma ação de posicionamento banal? Ah, eu quero. Ah, eu não quero. Não. Pensem em todos esses pontos pra gente conseguir concluir alguma coisa legal. Quis colocar pra você, sem encher de opinião aqui, mas colocando pontos do que as pessoas pensam, pra gente poder ter uma reflexão forte sobre isso. O Grêmio tem que focar no trabalho. O Grêmio precisa pagar as contas. O Grêmio precisa entregar pro torcedor alguma coisa pro torcedor engajar. O presidente Romildo tem a questão da imagem dele. Um monte de coisa envolvida nisso. Um monte de coisa envolvida. E acho legal que a gente pense sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.